O que é lindo? Olá, gostei! Que homem! Que homem! Que homem! A gente, quando começa a música, a gente promete, não, essa eu vou ficar, pegar menos de hora, menos pesada, e não acaba até... Esse bloco eu não decorei com a época. O que é lindo? Essa música... Quando eu comecei... Na verdade, minha mãe sempre me influenciou muito musicalmente. E ela ouvia essas coisas mais gringas. Louie, David Bowie... Ela amava The Smiths, The Cure, e toda viadagem britânica. Não sei se sabe. E aí... Na verdade, a minha influência de música brasileira, ela começou mais pra adolescência. Porque meu pai sempre foi muito fã de música brasileira. Sempre ouviu muito Gil, sempre ouviu muito Caetano, Chico Buarque. Sendo que... Meu pai não parecia muito comigo. Então eu renegava um pouco. É... E na adolescência eu tive essa redescoberta com ele. E... Ele batava muito transa pra gente ouvir. De Caetano Veloso, que também foi outro disco que influenciou muito, muito, muito... Acho que não só o meu trabalho, mas o trabalho de toda a minha geração. É... Em 2010... Eu fiz um reality show. Com essa garota que tá aqui do meu lado. Juana Cidinho Baixo! Aplausos 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 E a gente ficou um mês lá, Enfurnado dentro de uma casa. Imagina, 14 adolescentes, 14 músicos, Enfurnados em uma casa durante um mês. Aplausos Cês já imaginam, né? Aplausos E aí... Não deu certo. Quer dizer, deu muito certo. A gente tá aqui até hoje. E aí... A gente fez uma versão dessa música lá, durante esse reality show. Cheguei a gravar, acho que foi com a banda do programa e tal. E é uma música que... Eu acho muito... É poderosa porque ela evidencia a relação de Caetano Veloso com o cinema. Né? Ele escreveu durante o exílio. Mas ele fala ali do cinema. E quando eu era pequeno... Gente, vários paralelos, né? Quando eu era pequeno, pequenininho mesmo, Eu era obcecado pela Hollywood antiga. Elizabeth Taylor, Grace Kelly... Todas as... Todas as grandes divas de cinema da era de hoje, de Hollywood. É... E ele fala essa música, né? 9 out of 10 movie stars make me cry, I'm alive. É também uma... Uma reafirmação da vida, né? Naquele momento em que ele se encontrava exilado e... Silenciado. Ele reafirmou a vida. Então é isso. Vamos lá. 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 E o e e e e Amém. 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 Amém.